Alô, Rogerinho Terra Isso Respeito o Rô, rei A vida é assim, neguinho Assim mesmo Que isso é que eu fio? A vida é assim, de um se perde, de outro se perde Mas não dá pra desistir, moleque Você tem que fazer Tem que ser mais você Todo dia correndo atrás Fazendo acontecer Você vai ver Vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Você vai ver Vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Você vai ver Espera só pra ver O que eu sou capaz Você vai ver Vou fazer acontecer Quer saber? Não dá mais Eu preciso é de paz Não consigo nem mais ensinar Essa droga de ciúme Não se acaba no tesouro Eu te avisei que era pra contra Ele é o poder Quer saber? Não dá mais Eu preciso é de paz Não consigo nem mais ensinar Essa droga de ciúme Não se acaba no tesouro Eu te avisei que era pra controlar Vai! Então você continuou Aquilo se apocou Agora não Agora não Quer ser essa desconfiança Todo dia uma cobrança Eu não vou Você vai ver Você vai ver Vou fazer acontecer Você vai ver Vou fazer acontecer Será só pra ver O que eu sou capaz Você vai ver Vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você vai ver, eu vou fazer acontecer Eu vou saber, eu quero saber Eu quero saber, eu não dá mais Eu preciso é de paz, não consigo nem mais ensinar Essa droga de ciúme nos acaba nos ensinou Te avisei que era pra controlar Eu quero saber, eu não dá mais Eu preciso é de paz, faz Essa droga de ciúme nos acaba nos ensinou Eu te avisei que era pra controlar Mas não você continuou, aquilo se focou Agora não, não dá mais Eu preciso é de confiança, todo dia uma cobrança agora chega E não volta atrás Você vai ver, eu vou fazer acontecer Eu vou fazer, eu vou fazer acontecer Você vai ver, eu vou fazer acontecer Você não sobra, vindo que eu sou capaz, rapaz Você vai ver, eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você vai ver, eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você vai ver, eu vou fazer acontecer Espera só pra ver Espera só pra ver Você vai ver acontecer Oh, 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 oh Alô, Jornal Pé, alô Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir E eu levo flores, som de cantores Que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Pentei Fiquei imobidal Não vou Não vou Não vou Não vou Pentei Fiquei imobidal Quando eu era inevitável, eu não me envolvi Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga essas batinhas Tudo em piriquetadinha Tudo ela é tizinha Na pegada fosse A simplicidade que é difícil se ter A sacacidade que é difícil se ver É de falar baixinho A sacacidade que é louco E quando vai tomar um vinho Pra beber de samba A gente se combina A gente tem tudo a ver Coisa do destino Eu já não sei te dizer Havia conhecido Através de um conhecido Minha prima de um amigo Eu também não vou ler Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores Que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Fiquei imundo então Ela tinha uma mania de mudar de assunto Dizia que o amor, ciúme, era um conjunto Dizia pra eu valorizar as que existisse E o fim dela Porque esse ciúme dela Subisse O amor também sumia junto O dia do dela Revista, novela São Luís da Portela A pista, favela Só sinistra ela Está em vela Era fã de quem? Era fã de uma delas Tá pensando que ela é fácil, rapaz Essa mina não combina Todo o que tanto faz E não cabe naquelas rimas De alguns anos atrás Nem combina com as mulheres Lugares Uma noite e nada mais Ela tem flores Coisas que seduzir Eu levo flores Som de cantores Que ela ama ouvir Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco De um jeito louco Pica o corpo Sou incapaz de ir E vai ter que dizer Não fui Não fui Não fui Piquei embovida Não fui Não fui Pentei Fiquei embovida Não fui Pentei Fiquei envolvida Fiquei envolvida